As imagens feitas por um celular mostram os militares cavando para chegar até as vítimas que estavam soterradas. Tudo aconteceu neste terreno, onde são realizadas as obras de construção de uma igreja na rua Nicarágua. De acordo com informações passadas pelos militares do Corpo de Bombeiros, esta ocorrência foi por volta de 7h30 da noite, quando três voluntários trabalhavam nas obras de construção de uma igreja aqui no bairro Tibere. Um dos barrancos cedeu e acabou atingindo os três homens. Um dos homens ficou completamente coberto por terra. Ele foi identificado como Paulo Henrique Mendes, de 41 anos. Esta vítima que acabou de sair na unidade de resgate estava soterrada até a cabeça. Ela foi retirada daqui em estado grave, estava inconsciente e respirava com a ajuda de um balão de oxigênio. A vítima estava totalmente soterrada, tivemos que acessá-la por completo. Ela estava inconsciente e sem movimentos respiratórios. Foi feito movimentos de RCP, visando voltar o seu batimento cardíaco. Entretanto, quando a vítima saiu daqui, saiu sem sinais vitais. Paulo chegou a ser levado ao pronto-socorro da Universidade Federal de Berlândia, mas não resistiu e morreu. Os outros dois não tiveram os nomes divulgados. E o que se sabe é que eles só ficaram presos até a altura do quadril. Um deles foi socorrido até uma unidade de saúde. O terceiro voluntário recusou o atendimento médico. A polícia militar esteve no local para ajudar a isolar a área, já que à medida que os fiéis ficavam sabendo do acidente, eles se reuniam em frente ao canteiro de obras. Vi muitas pessoas no local, muitos curiosos. Então o nosso trabalho aqui foi de apoio ao corpo de bombeiros, isolando a área, preservando o local, para que eles pudessem resgatar as vítimas da forma mais rápida possível e com maior tranquilidade para ser encaminhada às unidades médicas. Nem os bombeiros e nem a polícia souberam explicar as causas deste desmoronamento de terra. Por isso, a perícia foi chamada até o local.